Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, vocês acompanham imagens direto do prédio da Oi, em que a Polícia Federal realiza uma grande operação no município de Nova Friburgo, a fim de desbaratar fraude na saúde municipal. Segundo informações colhidas pela redação da emissora, a operação tem como uma das vertentes o caminhão que foi interceptado sem nota fiscal, entregando remédios de uma OS ao Hospital Raul Sertã. Policiais federais estiveram na residência da atual secretária de saúde, Suzane Menezes, em que realizaram busca e apreensões de documentos no interior da casa da atual secretária de saúde. Agora acompanhamos imagens da sede da Secretaria de Saúde do município de Nova Friburgo, a movimentação da Polícia Federal, realizando, cumprindo a ordem judicial, a fim de buscar e apreender documentos referentes à irregularidade na saúde municipal. Nós realizamos diversas denúncias pela Nova TV, Canal 14, inclusive cobrando duramente dos vereadores que, inertes, ao invés de realizar os seus papéis fundamentais, que é fiscalizar o poder executivo, a grande maioria resolveu barganhar cargos no atual governo, ignorando o desmonte que estava ocorrendo na saúde em nosso município. Com as reportagens, começaram a surgir vozes no interior da Câmara Municipal, vozes da minoria, vozes do vereador Marcio, do Floresta. Tivemos também o vereador Pierre, que realizou duras críticas ao atual governo. O vereador Uélito Moreira, o vereador Zezinho do Caminhão, também realizaram uma batalha, muitas das vezes, desproporcional contra o atual governo. Mas seguiram firme. Mas a verdade é que a grande maioria, ao invés de exercer a plenitude em termos de fiscalização do poder público municipal, preferiu ignorar o grito de socorro da população de nossa cidade, falta de remédios, a não realização de cirurgias, as péssimas condições do hospital Raul Sertã, a falta de especialistas, cardiologistas, psiquiatras, neurologistas, cirurgiões, enfim, a população estava vivendo um verdadeiro caos. E lamentavelmente, os nossos deputados, que infelizmente eram para se juntar à população e brigar pela uma saúde melhor, pelo uso transparente das verbas da saúde, se fez alguma coisa foi muito pouca. Porque eu não me lembro, em nenhum momento, os atuais deputados, seja o Anderson Nogueira, seja o Glauber Braga, utilizando a bandeira da saúde, exigindo melhoria, condições dignas de tratamento do nosso povo, de nossa gente. Eu não vi. Pode ser que tenha feito alguma coisa. E os microfones da Nova TV estão abertos, né? Agora, a verdade é que a Polícia Federal bate na porta no fim da madrugada e no início da manhã na casa da residência da secretária de saúde Suzane Menezes, né? Aí temos as imagens da operação, que continua sendo realizada no prédio da Oi, no centro de Nova Friburgo, e a secretária inaugura nas páginas policiais a sua gestão da saúde em Nova Friburgo. Uma tremenda vergonha. Não precisava chegar a esse ponto se os vereadores tivessem aberto uma CPI, como a gente havia cobrado aqui na Nova TV, a fim de apurar o caos na saúde em nosso município. Mas, infelizmente, ao invés de olhar a grande maioria pelo interesse público, pelo bem da população, mas olharam para os próprios umbigos, né? Vamos dizer assim. É claro que temos exceções, como já disse, o vereador Pierre, o vereador Márcio Marcinho do Floresta, vem realizando denúncias referentes à saúde em nosso município. É bem verdade que, desde o início do governo Renato Bravo, a gente cobrava melhorias na saúde. Não é possível que se falte de Pirona, ou seja, Nova Aldina, dentro do hospital, que não se realize a esterilização do hospital, que não se faça a manutenção do prédio do hospital abandonado. As compras realizadas sempre em caráter de emergência, ao invés de se realizar a licitação, buscando assim a competitividade, o melhor preço e eficiência em termos de contratação. Infelizmente, Nova Friburgo agoniza. Agoniza, mais uma vez, nas páginas policiais, envolvendo a Prefeitura Municipal, envolvendo uma gestão que vai fazer ainda um ano de idade, né? Um ano de idade, essa gestão, e já tem a primeira ação da Polícia Federal deflagrada em nosso município. Esperamos que, diante dessa operação da Polícia Federal, se mude a gestão. Não há condições da atual secretária permanecer no governo, porque não há dúvidas. Se não for tomada uma atitude em relação ao caos da saúde, aos desmandos na administração pública, vai ser muito difícil o atual governo terminar a sua gestão. Perguntaram onde era o gabinete do prefeito? Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.